Município Ainaro, Grupo Tração Zip Comunite, Halao Visita para Fatim Turismo Sira e Aposto Administrativo Moubici, Município Ainaro, Rode Promove, Fatim Turismo para Emarroto. Fim da semana foi na Laisne, Equipa Tração Zip Comunite, Halao Visita para Fatim Turismo Sira e Moubici, Rode Promove, Fatim Turismo e Arreilaram para Público. Baer Tateli, Representante Equipa Tração Zip Comunite, Nelson Turkel Hateten, Objetivo que se visita, Halao Visita para Fatim Turismo Sira e Aposto Administrativo Moubici, Rode Promovemos Fatim Turismo Sira e Moubici. Grupo Tração Zip Comunite, Grupo que sempre está lá, na primeira vez, não é o objetivo principal, Halao Visita para Fatim Turismo Sira e Aposto Administrativo Moubici, Vila Filson Niviu Mendonça Ateten, Halao Visita para Fatim Turismo Sira e Aposto Administrativo Moubici, ou de promovê-se em Mahoto. Entretanto, a equipa de atração ZIP como NITI visita a fatinturismo Rabi-Lau-Mobisi. Ter plano, Grupo Raferre, durante a Loura-Nrua, se já lá visita a fatinturismo selo. Nébia, se já sumi que anhelá para o público. Rússia e Naro, baste no Rônia-Bertateli. Hai, telespetadores, atuaram a informação atuais, não factuais. Que talua, inscreva-se no canal e atingiu a notificação ou de for comentário. Não faz tudo para me deixá-lo. Rússia e Naro